olá pessoal tudo bem com vocês comigo graças a deus tá tudo bem pessoal pessoal seja bem-vindo o canal do zé de som hoje eu estou na cidade de abateá paraná até pra ver na placa na frente está dando pra vocês ver eu queria mostrar um pouquinho da cidade pra vocês pessoal já lembrando vocês e não esqueça de dar aquele joinha se inscrever no canal compartilhar pessoal comentar é importante assistir o vídeo também né pessoal né é muito importante vocês ajudar o canal a crescer tá bom pessoal acompanha aí tô mostrando a cidade de abateá paraná fica localizada aqui no paraná eu acho que já é norte do paraná aqui se eu não me engano é só tá perto de sant antonio da platina de londrina perto do estado de são paulo também acho que não tá muito longe é de ourinhos né no caso então quem morou aqui já sabe pessoal comenta aí no vídeo quando vocês assistiu o vídeo fala da onde vocês estão né para a gente mandar um abraço para vocês tá bom desde já mandando um abraço pessoal de abateá com com certeza é um pessoal muito bom tá bom acompanha aí pessoal e aparece lá direita que tem uma escola e pessoal se a gente vê o nome da rua assim da praca e a gente vai vai falar comentar tá bom tá bom porque as vezes a gente não vê se sabe mas tem preguiça de colocar praca não sei tem uma igreja católica aqui no lugar meio alto não deu para vocês verem mas eu estou na cidade de abateá passando por dentro da cidade de abateá parece que é um local um lugar legal pessoal deixa eu ligar o ar funcionário do lado de direito uma pizzaria pessoal gosta muito né de pizza ai uma lombada aqui outra igreja mercado são gabriel outro mercado ponto certo ponto certo e aí a igreja assembleia de deus missão de missão não está escrito ali é uma casinha de madeira ao lado direito o pessoal da cidade de abateá o pessoal da cidade de abateá eu tô passando do lado uma praça mas não tô vendo igreja tem igreja ali também o pessoal da cidade de abateá 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 a e aí Se for reto, vai cair dentro de um buraco, então tem que virar a esquerda, uma praca ali de Santa Amélia, Bandeirante e assim por diante. Acho que nós vamos subir essa rua aqui pessoal, estou na cidade de Apatia, pessoal, tem uma lombada forte aqui, uma casinha de madeira esquerda, dá um subidão bem forte, pessoal, mas vamos. Talvez vai tremer um pouquinho o vídeo pessoal, porque aqui a rua está um pouquinho esburacada. Pessoal, vocês que já morou em Apatia, comente aí no vídeo. Se você quer que faça mais um vídeo de Apatia, se esse tá bom, tá bom? Lá no esquerdo, você torna advogado. Tchau. 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 aqui pessoal. Não sei se tem saída ali, mas vão. Se não tiver, aí volta. Vou mostrar pro pessoal a cidade, né pessoal? Pra vocês querem lembrar aonde vocês já moraram, ou alguém já passou por aqui, ou alguém já veio passear aqui, tá bom? Comenta aí pessoal, se inscreve no canal, não esqueça. Vamos passar por aqui, vamos sair atrás da igreja católica. Estamos passando atrás da igreja católica de Abatiá. Olha a Municipal da Ombusco. Vamos descer por aqui. É a Avenida Brasil essa aqui pessoal, que eu tô descendo. Do lado da igreja católica. Tem um ônibus cordeirosa. Deve ser mulher que dirigir. A igreja católica. Do lado direito. Tem um hospital. Hospital de Abatiá. Então pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, ou gostaram do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. Dar sugestão. E mostrar pro pessoal que o vídeo é bom pessoal. Compartilhe aí, ajuda o canal a crescer. E só tenho a agradecer a vocês, que não estão em Abatiá. E vocês todos, fica com Deus. Um abraço. Encontramos no próximo vídeo pessoal. Um abraço a todos. Um abraço. 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 Um abraço.